E fala rapaziada do canal Fanatis em Games E galera o seguinte, hoje eu vou estar trazendo um vídeo diferente pra vocês Como vocês virem no título do vídeo eu vou estar mostrando todas as minhas skins que eu tenho no Free Fire E galera todas essas skins que eu tenho eu não gastei tá, foi tudo pegando na raça mesmo E antes de eu mostrar vai deixando seu like, compartilhe o vídeo Vamos bater a meta de 250 inscritos e depois vamos pra 300 E vou deixar uma meta básica aí como eu deixo pra vocês aí De 15 likes, bate essa meta aí pra eu me trazer mais vídeos de Free Fire pra vocês E galera no sábado que vem eu vou trazer um modo história do cofre do Infinity of War Live tá, então passa lá sábado que vai estar muito top Então bora vir aqui no cofre galera Ó eu tô usando essa skin aqui primeiro ó porque é muito chave, muito top A primeira parte da cabeça é esse chapéu aqui com boné, ou com boné não Com headset, esse cabelo topete aqui, muito top, não sei o que que é Esse cabelo aqui muito top também Muito zica galera, foi na temporada Nossa eu não lembro que dia que foi, que temporada que foi, mas muito chave Esse daqui também é da temporada de agora né, do passe de agora quero dizer, muito chave também Ó gostei muito Esse daqui também do passe que já passou, sei lá, não lembro muito galera, não lembro Não decoro muitas coisas Gatuno, sei lá, miau miau, esconde esconde capacete Ó level 1, level 2, level 3 galera, muito chave também Não tenho muitos, mas Thaís aqui, esse chapéuzinho também não curti muito Ficou uma merda E o boné né, que é um clássico do Free Fire, eu acho, sei lá Mas são as daqui, são as skins que eu tenho galera, de... da cabeça, da chapéu né Agora para as máscaras, as máscaras eu tenho Então, esse daqui galera, não é pra... não é pra sempre Dois dias e quatro horas, então dá pra aproveitar ainda Essa skin Um... Ah, sei como que fala galera, eu esqueci Negócio que tampa a boca do cowboy, aqui ó, que eu tô Já terminei o passe Esse daqui também galera Ah, bom, não sei o que que é, mas é muito feio, sei lá Os óculos hipnotizadores também, não sei pra que eles colocaram isso na Free Fire Carnaval O que é do Carnaval? É, acho que é do Carnaval galera, muito top Cabeça de abóbora com uma faca na cabeça, meu irmão Então tá aqui a abóbora, muito chave O óculos também que é muito top, combina com chapéu galera Muito top Capacete mano Eu nem lembro como peguei esse capacete aqui velho, nem lembro Daqui foi na Páscoa, eu lembro que eu peguei, nossa muito chave, parei de usar, faz tempo que eu não uso Usava bastante Mas esse daqui é uma merda, eu não gostei também velho Esse daqui é o que eu mais uso galera, é muito top, é muito top Esse daqui é o melhor de todos pra mim Não tem nem comparação, combinou com a roupa do cowboy Esse daqui também é muito chave, o do cowboy é dourado, aqui como vocês podem ver Esse daqui é do patinho, sei lá Agora cor de aberto, do coração E esse negócio preto Essa jaqueta aqui é muito top, mano do céu, muito top Essa daqui de mestre também, muito chave escuro Esse daqui também de fogo, nossa que top, 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 top Esse daqui também não é pra sempre, é 2 dias também e 4 horas, muito top também E a jaqueta que eu estou usando né, como vocês viram Essa daqui também é muito top, 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 top Daqui eu comprei com... Com... Nossa como que fala velho, peraí galera Eu esqueci que é... Estilhaço, é com estilhaço, muito top Sabe que eu ganhei no sorte real de diamante, top também Esse daqui também, do coringa, sei lá, joker Vocês que sabem de... Daqui também, muito top, acho que foi no diamante também Esse daqui foi no ouro royale passado, nossa Muito chato, muito feia, nossa, não curti Esse daqui também não curti, nossa mano Ah, mas tá aí né Nossa daqui eu curti demais também Essa roupa preta, cavaleiro, jovem bem vestido É... Muito top A adaptação é a chave para a sobrevivência Verdade Nossa daqui também curti muito, eu uso bastante também Daqui duas horas só, nossa que merda Não sei que belas roupas que eu tenho né mano Essa roupa velha Mas tá aí a minha skin Galera, eu vou mostrar das femininas também tá Essa daqui também, mostra colete É, mostra o colete Do Brasil também, passado também, muito top Eu nem uso mano Deixa eu colocar o nome, o próprio nome aqui Que ia ficar muito mais chave A camisa do ouro, essa daqui Essa daqui é a camisa do ouro mais chave que eu achei mano E o peitoral, nossa, é muito top Faz tempo que eu não uso, eu vou deixar equipado também já Que eu vou usar também Essa daqui mostra o colete Mas eu não curti muito Essa daqui eu curti muito Muito top, top, top Daqui também gostei Tempestade de fogo Junta essa equipe de escorpião Muito top também galera Essa camisa aqui Caçador de elite Também é muito top Essas daqui são roupas Camisas simples Simples, simples, simples Simples Então galera, eu vou deixar O peitoral As calças Galera, eu tenho essa calça aqui também Muito da hora, eu gostei muito Essa daqui de mestre também Não uso muito, só de vez em quando Essa calça aqui também Lá da Da skin inteira que eu peguei 2 dias e 4 horas Do cowboy dessa temporada Desse passe que vai estar agora né Já completei Essa calça aqui eu não lembro Mas é muito chave, eu uso ela direto Essa saia aqui eu não uso Achei uma merda Não gostei, não gostei Esse short aqui de natal galera É muito chave, eu gostei muito Esse daqui também é da Pásco que eu peguei também Acho que foi no diamante royale Esse daqui eu comprei com estilhaço galera Só comprei pra comprar mesmo Pra ter mais skin de calças Esse daqui do Junker também Eu tenho uma roupinha inteira Só falta um sapatinho Esse daqui também foi do diamante royale eu acho Esse daqui foi do ouro royale Não gostei uma merda Esse daqui também não gostei Nossa, parece perna de brinquedo de plástico mano Mas tá aí pra coleção Esse daqui eu ganhei no ouro royale Um dia e nove horas Um dia e nove horas também Daqui é pra sempre Daqui eu comprei com estilhaço Gostei muito também Pra sempre Quatro dias e dezenove horas Daora, gostei, gostei Essa calça aqui é pra sempre O short da seleção brasileira Nossa, deixa ficaria muito magrelo essa calça aqui Mas tá bom Do... A daqui do peitoral também Do praiano Sei lá como que fala Tá aí também Só com essa aqui Nossa, que calça feca Meu Deus O shortinho também é muito top Muito top também Então bora colocar a roupa que eu vou usar Então bora colocar a roupa que eu vou usar Vou botar o short Ficou muito top Hum, pera aí Hum, ficou uma merda Então vou deixar meu personagem assim galera Chave escudo Agora vamo pra personagem feminina Vamo... Pra desenrolar aqui Eu vou pegar a palominha Galera, vou fazer gameplay, tá? Não vou deixar Mostra as skins não Galera, eu tenho muito pouca aqui, ó Eu tenho a mulher de fogo Peguei no diamante royale Muito top também Já tem desse... Desse passe também, né? Já tenho Completei, né? Daqui também Muito top Daqui também Com você pra vocês lá Do perda do homem Daqui também Peguei do ouro royale Peguei na cagada também Isso daqui Um dia e dezoito horas Ouro royale também, galera E esse cabelinho aqui Muito chave Nossa, agora que eu percebi Que eu tenho o olho aí, mano É, vou usar Bora usar Agora das máscaras Eu tenho isso daqui Nossa, ficou chave na mãozinha Ficou top, ficou top Eu tenho isso daqui Do carnaval Óculos estiloso Com desenho de minecraft, mano Que é muito top O capacete eu não gostei O coelho ficou muito top Esse daqui também ficou muito top Daqui também ficou top Top, top, top Eita, calma, calma Eita, calma, calma Top também, galera E top também, galera Gostei A skin do ouro royale também, galera Gostei muito Muito, muito top Muito, muito top Ouro royale Normal Normal, normal, normal Normal, 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 normal Normal, 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 meu pai da seleção brasileira, calcinha, essa calça aqui também é muito top, a calça elegante, eu acho que vou deixar essa daqui, mano, muito chave, vou deixar ela, normal, 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 então bora deixar isso daqui aqui, e os sapatos, galera, eu só tenho esse vermelho, esse, nossa, combinou, vou deixar, esse daqui, esse, 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 esse daqui, como vou deixar esse daqui, opa, tem uma menina chamando aqui, mas eu não vou aceitar, eu estou ocupado, calma aí, eu não sei o que vou deixar, na minha mulherzinha, calma aí galera, rapidão, é, vou dizer que mesmo, foi muito mais top, pronto galera, já mostrei as skins do homem e da mulher, da masculina e da feminina, né, agora vamos para armas, aqui são meus fundos galera, não são muito tops, são normais aí, acho que todos vocês tem, eu vou deixar do Dima, porque eu sou diamante, já peguei diamante, avatar, eu vou colocar o Antônio, mochilas galera, não tenho muito, eu tenho essa normal aqui, eu tenho essa daqui, que estou usando, e essa daqui é muito top galera, mas eu não estou usando, quase todo mundo está usando, então nem vou equipar, essa daqui, do dia da páscoa também, é que foi da passada também, muito chave, essa daqui acho que é de agora, e essa daqui também acho que é de agora, é, de agora também, é claro, né, mas eu vou equipar essa daqui, porque eu estou com muita vontade de jogar com essa daqui, caixas de loot eu não tenho muito, eu tenho só essa, e essa daqui, e essa daqui eu vou tirar, vou botar de natal, porque essa daqui quase todo mundo está usando também, né galera, paraquedas, eu tenho esse, 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 esse aqui eu vou tirar, vou botar esse daqui mesmo, porque parece que todo mundo também está quase usando, e eu vou tirar, pranchas, eu tenho a do anjinho, essa daqui que é muito louca, essa daqui do tempo da areia, nossa, eu vou equipar ela, e essas daqui, eu vou colocar essa daqui que tem efeito equipar, e armas galera, eu tenho poucas, aqui não é para sempre, seis dias, seis dias também, isso daqui é para sempre da doze, da doze velha, oito dias eu só tenho, AK só tenho sete dias, esse daqui é para sempre, um dia e dezoito horas da MP5, M14 também, é para sempre, daqui é muito top, essa daqui é só de cinco dias e dezoito horas, só deixei equipado mesmo, porque já vai acabar, gostei muito, da Scar, seis dias, nossa, eu quero muito ela para sempre, velho, muito linda, muito style, e essa Scar aqui, você pega no Ouro Royale, tá galera, eu estou com quatorze dias e quatro horas, daqui da VSS também é para sempre, muito chave, gostei muito também, está até equipado, da grosinha, de seis dias, muito top também, MP40, quatro dias e vinte e uma horas, que triste, ela vai ficar parada, essa daqui também, de doze de mão, não gostei, não gostei, gostei, da Kar90, e como é o nome dela, Kar98, galera, eu gosto muito dessa arma aqui, eu comecei a gostar dela por causa da skin, aí eu uso ela bem de escândalo, só na clássica, é a skin de lança, né, muito top também, da Famos também, para sempre, deixei até no lobby, como vocês viram, para sempre, da doze também, para sempre, M60, para sempre, uma granadinha de videogame, do Playstation, e de bolo, mas eu vou deixar do Playstation ocupado, porque, né, já é meu Playstation 4, livros, não tenho nada, e emotes, só tenho esses emotes, os emotes, eu vou mostrar tudo aqui para vocês, galera, esses são os emotes que eu tenho, e quantos minutos? Nossa, dezesseis minutos, Galera, como ela está me chamando, eu vou aceitar para fazer uma partidinha, para vocês, contra o squad, e o último emote aqui, galera, que eu tenho, aí, ele vai começar, galera, vou dar um pause aqui rapidão, porque o vídeo ficou muito grande, e já volto, E beleza, galerinha, eu vou trazer uma partida, bem rápida, para vocês aqui, eu não vou comprar nada, porque eu vou comprar MP40, depois, Nossa, esqueci de colocar o personagem masculino, mas está bom, Olha como, tem um emote ali, de dar risada, vai, E galera, não esquece da meta que eu deixei para vocês, de 15 likes, e bater essa meta, eu vou trazer uma partida arranquada aí, para vocês, Nossa, está ventando muito aqui, galera, Tomara que isso não atrapalhe o vídeo, Quase 20 minutos, e nem sei se vai dar para editar, Nem sei se esse vídeo vai ser editado, hein, galera, Nem sei se vai ser editado, mano, De tão grande que vai sair, O parceiro, Morre, meu parceiro, É nóis, parceirão, Temos junto, é nóis, Bye, bye, morrei, Fui tirar sua parceirinha aqui também, Que faleceu, Olha lá, o que tinha aqui, Já foi um abate para mim, Agora, cadê o resto desse cara? É nóis, E aqui é o resto do Brasil, Que canada do Brasil, É nóis, É, 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 Beleza galera, 1x0 para a gente, a gente conseguiu ganhar MP40, é claro meu parça O negócio aqui é ruxadão A gente está com 1x0, complicou, mas na estamos com 1x0 A gente vai pegar os caras por trás Vamos cobrar ele Chama o parceiro Já foi mais um galera Com uma turma, uma turma Ganhamos Nossa, está muito fácil essa partida aqui galera, está muito fácil Eu vou comprar um colete 3 e um K2 E depois comprar dois gelinhos Nice Estou bem de loot Galera, vai estar tocando música de fundo aí, talvez Porque eu não sei se vai dar para editar o vídeo Porque o vídeo está muito grande velho Um gelinho aqui ó Valeu Kama meu brode Passou um coberto por aqui galera Tchau meu parceiro Tchau meu parceiro Sim rapaz, respeita a lenda Vai clipando, vai clipando Acho que o último não está aqui parado mano Boa moleco, 3x0 para a gente galera, a gente está massacrando os caras aqui Nossa, deu nem tempo de lootear o cara Já que eu estou bem de loot, eu vou comprar só mais um colete 3 E o resto de gelo Galera, espero realmente que vocês estejam gostando mano Só foi... 21 minutos Eita, pega Não se esqueçam, vai ter lives sábado galera Vou entrar por aqui já logo Nossa, divertida da loote O cara está de AW O cara está de AW O cara está de AW Mas não tirei rapaziada Tchau parceiro Tchau parceiro Cadê outro parceiro para finalizar o vídeo aqui rapaz? Aparece Aparece meu irmão, aparece Aparece meu irmão, aparece Parece meu irmão, aparece E aí rapaziada, não achou ninguém não velho Eita, nem sei Nem sei que eu coloco a mina ali, mas já Vou explodir também Não sei quem que é, mas vou explodir Pra não O Alessi latindo Cadê esse cara, velho? Vixe, mano O cara sumiu, mano, é hack Deve ser meu parceiro Nossa Morreu já Acabou o kill, é o K1, mas tá bom Ganhamos Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não sei se o vídeo vai ser editado Porque ficou muito grande Mas esse foi o vídeo Bate a meta aí de 15 likes Vocês são foda demais Então é isso, galera Fui o mestre da partida Até mais, rapaziada Fui E aí E aí E aí E aí E aí